Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde no Brasil, aqui na Espanha, 20 horas e 38 minutos, no Brasil 16 e 38 da tarde. Vocês vejam que esse candle aqui no semanal, que a BTC está desenhando, está sendo engolfado pelo candle anterior e está com o corpo real inteiro de volta para dentro da nuvem de shimoku aqui no gráfico semanal. O desenho desse candle vai ser concluído no próximo domingo, de domingo para segunda. É até possível que ele acabe desenhando um candle comprador, mas o fato de ter feito o corpo real do candle, mesmo ostentando um padrão vendedor, ter feito o corpo real, retornar para dentro da nuvem de shimoku no semanal, indica que a gente está muito próximo da abertura de um forte candle comprador aqui no semanal, justamente para a BTC começar a desenhar no semanal essa pernada impulsiva rumo a 80 mil dólares no mínimo. No diário, a BTC está enfrentando nesse momento a mediana do canal de Keltner, que é uma resistência relevante, já que a BTC, além de estar enfrentando no gráfico diário essa resistência, ela está tentando transpassar de baixo para cima a VWAP mensal, que sofreu a virada de VWAP. Todo dia primeiro a banda de VWAP se concentra num ponto, agora de acordo com a volatilidade que a BTC vai desenhar, a banda vai ser novamente formada e a BTC passou boa parte do dia de hoje transitando por cima da VWAP diária, que se confunde com a VWAP mensal no primeiro dia do mês. E vocês vejam que essa pressão compradora ficou patente hoje, já que ela passou boa parte do dia transitando aqui entre a Upper, que estava em 39 mil e pouco, e a VWAP em 35,583. Agora está ligeiramente abaixo da VWAP diária, que no primeiro dia do mês se confunde com a VWAP mensal. Na Seara dos Fatos, Nova Iorque superou o Vale do Silício em arrecadação de Ventures Capital, que são essas empresas de captação de recursos para startups, e as startups que precisam desses capitais de altíssimo risco, que através dessas Ventures Capital, que arrecadam recursos justamente para alocar, no caso aqui, em startups ligadas ao mundo cripto, Nova Iorque superou, acabou arrecadando 6.5 bilhões de dólares em 2021, superando o Vale do Silício na Califórnia. A SEC, a CVM Norte-Americana, teve um dos integrantes que é republicano, é o único republicano dentro da SEC, alertando a ameaça ao mundo DeFi, contida num plano regulamentar dessa agência federal. A SEC, a CVM Norte-Americana, que regula o mercado de capitais, teria incluído dentro desse plano regulamentar, um dispositivo que poderia ameaçar o mundo das DeFi. Nitidamente, a CVM Norte-Americana tem um olhar meio obtuso em relação às Decentralized Finance, justamente porque ali são feitos empréstimos, são remuneradas as alocações de ativos cripto, e até o presente momento as DeFi estão fora do espectro regulamentar da SEC. Isso tudo, gente, é muito bom estar acontecendo, porque pressiona o Congresso Norte-Americano a votar e aprovar, eventualmente, o marco regulatório do mundo cripto, que se for aprovado, muito provavelmente vai ser replicado pelas jurisdições em mundo afora. Inclusive, o Brasil deve esperar o Congresso Norte-Americano aprovar o seu marco regulatório do mundo cripto para possivelmente replicar, a própria zona do euro também deve replicar um eventual marco regulatório aprovado na Casa Legislativa Federal Norte-Americana. Toda essa ameaça da SEC, da CVM Norte-Americana, ao mundo cripto, todas essas insinuações de que eles poderiam enquadrar o mundo cripto dentro do seu espectro regulamentar, tudo isso força o Congresso Norte-Americano a eventualmente aprovar esse marco regulatório logo de uma vez. E se isso acontecer, gente, aí eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados em uma BTC, em uma Ethereum, em uma Polkadot, em uma Atom, porque aí sim vocês, a gente muito provavelmente vai presenciar uma pernada em direção ao nosso Target na casa dos 200 mil dólares muito antes do que a gente eventualmente esteja imaginando. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Ah, e a última constatação das minhas pesquisas, o volume de transação por dia na blockchain da BTC ultrapassou novamente 8 bilhões por dia, lembrando que o volume de transações dia dentro da blockchain da rede BTC tem relação direta com a cotação. Vocês vejam que os picos de transferências dentro da rede BTC coincidem com os all-time highs. Então, olha aqui, o all-time high em 69 mil, olha como a taxa de transferência diária estava acima de 10 bi por dia. Então, isso é muito interessante. Esse gráfico, ele acaba indiciando a movimentação dentro da rede. Então, existe uma liquidez brutal dentro da rede blockchain nesse momento que está rumando forte em direção a 10 bi de dólares dia e isso indicia um amplo movimento possivelmente ascendente da BTC em direção ao nosso alvo em no mínimo 80 mil dólares que vai ser essa pernada aqui impulsiva que deve ficar entre 80 e 100 mil dólares que seria a continuação de uma grande onda 3 no semanal. Gente, não caiam nessa cantilena de inverno cripto. Isso não vai acontecer até que a BTC encoste ali na faixa dos 200 mil dólares. Quando isso for acontecer, eu serei o primeiro a reportar essa fenomenologia gráfica da BTC batizada por alguns de inverno cripto. Na verdade, é só uma consolidação. Mas isso eu vou explicar lá na frente quando a gente estiver próximo dessa fenomenologia. Por enquanto, é só alegria. Não se desfaçam do patrimônio cripto de vocês porque isso seria uma insanidade. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã.